Volkswagen Amarok V6 TDI 4Motion, esta é sua imponente tampa traseira, para alguns esta é um som de consumo, uma caminhonete cobiçada principalmente por essa proposta de um motor V6 turbodiesel, mas o objetivo deste vídeo não é mostrar para vocês a caminhonete e sim usar este exemplar para demonstrar como identificar uma caminhonete batida e às vezes você vê uma caminhonete como essa rodas aro 20 completa Fender Santo Antônio de fábrica aí você fala essa caminhonete está inteira no vídeo assim você tá vendo algo errado ainda mais nesse tom de cinza belíssimo Pois bem guerrilhos vamos fazer o seguinte você vai descobrir mais detalhes de como identificar uma caminhonete batida em tempo real demonstrando tudo aquilo que já ensinei de forma teórica hoje temos aqui na prática me acompanhe assista esse vídeo até o final após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala leonetão falamos direto da galto mecânica 4x4 de o sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido o seu canal sensacional se você assistir um vídeo você fica fã se já aconteceu aqui de assistir de inscritos assistirem meio vídeo e ficarem fãs se existe uma pergunta que se repete todo dia eu diria três vezes por semana é como comprar caminhonete como que eu sei que a caminhonete é boa que caminhonete comprar o que que eu tenho que olhar o como é que eu vejo uma lataria e coisas e perguntas voltadas neste universo esse âmbito de aquisição de caminhonete usada ou caminhonete semi-novo muito bem ele usando este exemplar de Amarok não falando do modelo falando deste exemplar aqui presente deste exemplar em questão vou mostrar para vocês itens de lataria que você pode identificar facilmente para não comprar caminhonete que foi batida sinistrada e qualquer coisa do tipo beleza guerreiros então vem comigo e vamos ver esses detalhes sim os bons olhando assim belíssima e caminhonete é mesmo esse tom de cinza parece que caminhonete nasceu para ser cinza né combina mais com a Toyota mas isso é assunto para outro vídeo vamos falar aqui da região mais crítica vamos começar pelo mais crítica logo se bem que é uma coisa que vocês verão até o final do vídeo que vocês ficarão estarrecidos e eles olhando esse paralama você vê algo errado nele no vídeo você fala assim não tá tudo bem né tudo legal você lembra que eu já falei para vocês que a maioria dos funileiros que trabalham porcamente certo a maioria não todos os funileiros que trabalham porcamente eles fazem o o serviço sepulcro caiado como diz a bíblia por dentro sepulcro caiado é por fora sepulcro caiado por dentro covil de ossos é uma sepultura cheia de cadáveres putrefatos beleza e por fora bela Viola por dentro pão bolorento pois então esta máxima este adagio popular se aplica esta maroc por fora você está vendo aqui esse paralama até então em bom estado tá tem um risco aqui o risco ali uma amassada mas é um carro usado certo 2018 e quando você vem na parte de baixo aqui e olha por dentro que eu já te dei para mostrar para vocês várias vezes e quando funileiro porco trabalha olha o que que ele faz e eu vou mostrar mais detalhes para vocês seria melhor deixar na altura uma altura um pouco superior aqui deixa aumentar como eu comentei tem amassado na porta e tudo mas isso é de carro usado isso depende do que que você negociou na compra mas isso aqui é isso aqui e se você precisa olhar no ato de adquirir uma caminhonete e agora sim olha isso guerreiros e olha uma solda aqui bem mal feita olha um desamassado aqui bem mal feito e mais solda aqui pontinho de solda mal feitos olha essa coluna aqui essa vida aqui olha que que é isso aqui que que é isso meu Deus do céu nem fundo passaram essa cor acinzentada aqui original de fábrica desamassado e deixaram assim ó olha isso olha aqui mais solda essa solda aqui olha esse espinho de solda aqui 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 e aqui tá vendo toda essa parte estrutural aqui toda amassada olha esse rasgo aqui na lata e como eu falei para vocês você olha certo ó faltando parafuso aqui ó tá vendo quando funilheiro porco tá trabalha lá faltando parafuso ali ó faltando parafuso e ele cuida dessa parte externa o dono do carro olha tá com o meu lugar ó ficou bom em serviço aí quando você vai examinar um veículo só você olha por dentro da lata eu já ensinei isso em vários vídeos você olha por dentro da lata certo é terrível né Guerreiros não seja terrível E aí outro detalhe importante que você olha olha a fixação dos coxinhos de cabine Olha esse aqui olha como tá empenado parafuso e eu ainda vou estar empenado parafuso então se você for colocar usado parafuso tiver desse jeito não se dar um trabalho nem de tirar ele do lugar não tiraram aqui eu não sou funilheiro Guerreiro mas eu acredito que tinha que ter tirado fora soltado esse coxinho soltado esse outro coxinho de cabine aqui tirado fora essa lateral aqui colocado uma estrutura nova que a alma nova olha os pontos de solda aqui bem mal refeitos e lembra que eu falei para vocês olha por dentro funilheiro público vai deixar rastro aqui deixou as né aquele chão vendaval parece uma briga de força no escuro aqui de tanto detalhe mal feito Guerreiros agora o detalhe mais atroz o detalhe mais é bístico desse serviço vamos olhar a suspensão dela vamos trabalhar com a hipótese vou colocar bem em cima aqui ó que essa que não que não atingiu a parte de suspensão aqui do chacin certo olha a altura da torre aqui dos postes da bandeja na lata olha aqui olha só essa altura aqui e olha essa altura aqui é certo muito bem Guerreiros olha o outro lado olha olha a diferença de altura aqui ó tá isso aqui ó é a capa do para-lama que que lado ficou sem certo mas ignora essa aqui e olha a lata olha como é que ela passa livre aqui olha como é que passa livre ali estão vendo aqui ó e tá longe ó ó distância que ele tem que percorrer para chegar lá na na lata ó e vocês estão vendo a distância essa parte prateada aqui atrás vamos do outro lado de novo aí que ele não veículo desse vive com barulho de suspensão ninguém acha olha aí Guerreiro na distância e de uma ver a diferença e olha a distância é impressionante né meus dias impressionante se você comprar um veículo como esse olha é certeza que você vai ter dor de cabeça certeza de dor de cabeça olha aqui eu não sei acho que a minha tem um aro 20 certo 265 50 aro 20 não sei se é original dela mas o pneu tá pegando aqui se é original dela o pneu não deveria tá pegando aqui correto aí e aí você vem deste outro lado e confere o coxinho de cabine tá amarrado com forca-gata ali ó olha aí é é é é é é o coxinho de cabine está reto e essa caminhete vai ter tanto barulho de suspensão do lado de lá que vocês vão ver aí e aí Guerreiros a gente pega aquela caneta a gente pega aquela caneta da verdade de lataria e coloca no paralama esse paralama foi trocado certo esse paralama foi trocado ó e quando ela solta no 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 amarelo ali é sinal de retope mas quando você vem nessa porta aqui que foi recuperada e olha isso e olha isso aqui e olha isso aqui então aquele paralama esse paralama aqui você quer ser original vamos testar ele olha lá tem retope aquela porta ali tá com reboco de massa e você vai olhando aqui na lateral você vê tudo torto ó tudo torto então Guerreiros deixa eu aprender um cliente ali e a gente já segue nessa avaliação de como identificar um caminhonete batida muito bem Guerreiros após fazer mais uma uma revisão pré-compra ali para um cliente meu no ponto HRV eu queria até mostrar um defeito que eu vi na porta dele sabe aquele chapéu que os pintores usam pintaram a porta traseira do veículo e puxaram o chapéu tanto da porta dianteira quanto a lateral traseira ali aí com a caneta da verdade deu para ver onde estava o retope interessante para caramba eu fazer um vídeo mas o vendedor estava junto e não deu para mostrar Guerreiros fala a verdade você ficou estarecida ali a cabine está mais baixa em relação ao chassi desse lado aqui pois é e depois é barulho da caminhonete já tem um tic-tic tem um tuc-tuc tem um toque ninguém acha mais ninguém acha mais tem que ser paranormal para achar isso aí Natão mas você disse que você é paranormal paranormal com raio e vamos lá Guerreiros quebrar esse gelo aqui que eu vou mostrar para vocês agora algo que vocês ficarão ainda mais abalados ainda mais abalados da caminhonete e agora preciso baixar ela um pouco que vocês vão entender perfeitamente certo todo mundo percebeu que esse caminhonete levou uma abalroada do lado esquerdo do lado do motorista né todo mundo já percebeu isso certo todo mundo viu que ela levou uma baita de uma pancada muito bem só que ela foi pintada inteira Guerreiros você olha por esse defeito aqui ó na lata você consegue olhar aqui ó bem aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui ó consegue ver aqui que não vai conseguir ver que por baixo do verniz tem rastro de lixa o cara não passou aquela massa rápida aquele fundo para corrigir quando você passa a lixa aquelas gramaturas da lixa ela deixa aqueles riscos na massa e aí o que acontece cara não tirou não sei se no vídeo você não consegui ver aqui ao vivo e a coisa eu tô vendo certinho as marcas de lixa atrás do verniz tem riscos superficiais não tô falando que tá atrás do verniz certo mas não é isso que vai te deixar estar recido e como eu falei para vocês a caminhonete levou uma senhora uma caminhonete abalroada deste lado certo farol recuperado tudo evidência que você vai abortando a missão de colocar para comprar caminhonete olha você essa viga superior aqui tá vendo gente não compra um carro assim você aborta a missão muito bem essa pancada que ela levou aqui empurrou para trás a frente certo e a estrutura né então como é que ficou o que ficou pois é guerreiros você já viu cabine empenada é o que é e aí o netão não acredito é cabine empenado ou algo fora do lugar ou a cabine tá torta ou ela torceu em cima dos coxinhos ou desalinhou ou alguma coisa do tipo só vou mostrar que está irregular certo vamos lá aqui ó ó aqui dá para ver também aquele rastro de lixa por baixo do verniz tá conseguindo ver aqui ó bem que assim ó tem um rastro de lixa bem que tem uma passada de lixa aqui ó vem aqui ó ó lá um risco aqui ó o primeiro detalhe olha aqui onde que pegou a pancada aqui ó empurrou de lá bateu aqui e bateu ali ó tá vendo aqui ó e acredito que não foi retocado certo muito bem aí você vem aqui guerreiros vamos ao velho dedômetro coloca o dedo aqui olha lá cabe o dedo e o que uns quatro milímetros ali ó lá quatro milímetros entre o o meu Deus tá encostado aqui na caçamba em relação a cabine de quatro milímetros muito bem vamos ver do outro lado e vamos lá ver do outro lado olha aqui dois dedos guerreiros olha a distância olha a distância aqui vamos lá de novo vou mostrar para vocês o dedômetro nessas horas não tem coisa melhor olha aí vem aqui assim nessa quina né vamos lá de novo e a gente ter certeza e não ficar dúvida vem aqui nessa quina não é aqui nessa quina e aqui ó lá tá vendo guerreiro a cabine e a cabine em cima do chassi imagina que aqui tá cabine você olhando a cabine de cima a cabine de cima você tá olhando a caminheta por cima mesmo você olhando do tempo a cabine fez isso ó ó entendeu aqui tá o chassi o chassi é a coluna do do elevador minha mão é a cabine tá em cima do chassi levou uma pancada desse lado aqui e fez isso ó ó então guerreiros são coisas que você não precisa ser um profissional para perceber você só precisa acompanhar o BDA 4x4 um leigo pode checar tudo isso aqui sei que eu tô mostrando para vocês aqui a caneta por exemplo essa caneta da verdade que eu faz a minha tinta você não precisa comprar ela um veículo como esse guerreiro eu só coloquei a caneta nessa lataria só por efeito você nem precisa testar essa pintura você aborta a missão entendeu você chegou ali tá com aquele negócio de penado como esse isso é batida gente isso é batida guerreiros por fim que eu já mostrei nesse detalhe aqui por fim vou levantar em baixo agora para a gente finalizar a parte de lataria como você descobrir se uma caminhonete foi batida essa aqui tá ó como eu te falei na lateral parece toda torta ó lateral não tá reta lataria assim ó não é torta assim é cheio de falha certo você olha aqui o risco esse assim vingo da porta não tá alinhado comigo da porta traseira ó ó esse aqui tá tá mais alto que ele tá vendo então esses detalhes você vai olhando e pula fora eu tô te ensinando a ver que a net batida para finalizar nós somos o canal de mecânica guerreiros a caminhonete tem cinquenta e cinquenta e cinco mil quilômetros rodados ou melhor e essa Amarok marca no odômetro cinquenta e cinco mil quilômetros Netão não tem só isso Netão minha mãe eu sou filho da mãe de Ná e eu sei aham e eu trabalho com o fato e o fato é que o dômetro marca cinquenta e cinco mil quilômetros certo muito bem e olha esse motor e a quantidade de vazamento nesse motor e olha isso e falar o guerreiro e esse aqui é o ver se está eu botou ver seis o estado que tá um pouco tá bem sequinho esse lado aqui agora você vem desse lado por aqui ó olha aqui e olha aqui embaixo bem que por baixo aqui ó e ali ó bem que assim ó na ponta do meu olha lá no coxinho do câmbio do motor olha lá e vocês estão vendo o querido olha aqui olha como tá torto parafuso da cabine você vem desse lado aqui e claro né Guerrero não tem uma boca dá para achar especial no meio mas tem uma chave dezessete ali por fora mas aqui retinho tão guerreiros são como eu já ensinei várias vezes para vocês o carro fala o carro fala você só precisa falar a língua dele só isso é que a minha net falam Guerrero e caminhonetes falam e esse canal que a escola de línguas eu estou ensinando você a conversar com a caminhonete e ela está se entregando todinho aqui para mim e para você também agora então na verdade vai dar um canal de línguas caminhonete uma fala da fala quatro quatro três vamos ver por cima esse motor para se encerrar o motor v6 tdi áudio não sei o que é muito bom isso que louco os guerreiros eu vou falar para vocês o seguinte é não tô falando do modelo tô demonstrando este exemplar e você usando todos os elementos aí na sua vida ou melhor na sua momento de aquisição você você se decida ok ó interessante caminhonete muito boa guerreiros o freio disco na dianteira via de regra mas na traseira também freio disco na traseira muito interessante né para uma caminhonete qual é a outra caminhonete tem freio disco na traseira e aqui está ele que resolver seis áudio desta maroc que vocês viram ele por baixo é bem é bastante vazamento né tão vai estar melhor dia falei de jeito nenhum não gostar melhor desse carro não beleza óbvio como falei para vocês olha o engelhado da lata aqui denunciando que passou por tempo desamassado aqui embaixo da churrasqueira mais um aqui ó ó tá vendo tá lá bom então se você souber falar a língua do carro você não vai comprar um carro com defeito de lataria nunca eu já falei motora diz com vazamento motor moderno também a bosta missão a neto eu me perguntaram o carro na live uma vez ela tava com vazamento ali do ladinho ali no arruelinha não compra uai sei como outro que vai buscar outra já procurei tantas vai para deixar um carro bom não é para você colocar um carro perfeito tá perfeito tem que ser zero compre um carro bom beleza aqui nesse canal você aprende fazer isso compra caminhonete boa aprendeu a língua da caminhonete agora aí junta todos aqueles componentes aquele vídeo de como não comprar caminhonete esse vídeo aqui aquele outro vídeo de como comprar tem uma playlist na verdade é uma playlist de aquisição de caminhonete certo nesse canal tem uma playlist sobre aquisição de caminhonete essa playlist aqui ó assista essa playlist tem tudo que você precisa saber para comprar um caminhonete de forma consciente e segura e confiante só não fiz um bom negócio maneira segura e que você saia confiante eu fiz um bom negócio siga essas dicas do BDA show de bola um vídeo desse merece quantos likes e o valeu já mandou um valeu para gente aí se viu no vídeo ali agora embaixo tem um valeu se ajuda o canal ali com as quantidades um vídeo comecei valia um cinquentão aí ó em breve estará à venda os bonés do canal show de bola águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço a venda os bonés do canal